Acabou a novela, né? Até que enfim, tá novamente no presídio regional de Blumenau o Eduardo Coimbra que é suspeito de atropelar e matar o cabo policial rodoviário estadual aqui de Blumenau, da Polícia Militar Rodoviária, o cabo Alexandre Maciel. Trabalho em conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar foi preso no fim da tarde de sábado aqui em Blumenau, bairro Velha. Nossa equipe do BG acompanhou, olha aqui. Eduardo Coimbra estava escondido num apartamento na rua João Pessoa, no bairro da Velha, em Blumenau. A prisão dele foi uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Foram 13 dias de buscas ao suspeito, que é foragido do presídio regional de Blumenau e apontado pela polícia como motorista do carro que atropelou e matou o cabo Maciel. No momento da prisão, ele não estava armado e se entregou sem reagir. Através de um trabalho de inteligência, a DIC conseguiu identificar um possível imóvel que ele estaria residindo, ou pelo menos estaria fugido até conseguir praticar um outro crime ou continuar com a sua fuga. A princípio, ele ficou surpreso, obviamente, porque poucas pessoas sabiam onde ele estava, mas de pronto ele viu que não tinha para onde fugir, ele se entregou e conseguimos então algemá-lo e conduzir a delegacia de polícia. De acordo com informações da polícia, Eduardo Coimbra estava na casa de uma mulher que dava cobertura ao foragido. Ela também foi presa e a polícia vai investigar a participação dela nos crimes. No apartamento, a polícia apreendeu seis porções de cocaína, um tablete de 38 gramas de cocaína, 39 comprimidos de êxtase, dois telefones celulares, duas balanças de precisão e um caderno com anotações de tráfico. Eduardo Coimbra passou por uma audiência de custódia e foi encaminhado para o presídio regional de Blumenau, onde volta a cumprir a sua pena anterior. E também aguarda pelo processo do atropelamento e morte do policial militar, Cabo Maciel. Nas quase duas semanas de perseguição ao suspeito, cerca de 100 policiais militares se envolveram na operação por terra e pelo ar, de acordo com o comando do 10º Batalhão da Polícia Militar. Para o comandante, a prisão de Eduardo foi uma questão de honra para a corporação e para a família do Cabo Maciel. Exatamente, para nós era uma questão de honra e que bom que conseguimos chegar a esse resultado. Agora esperamos então que ele seja realmente responsabilizado pelos crimes que praticou. Obviamente não conseguimos trazer a vida do nosso companheiro de volta, mas nos sentimos honrados em ter participado dessa operação que culminou com a prisão da pessoa que vitimou a vida do Cabo Maciel. E esperamos agora que ele permaneça preso para que a justiça possa ser imposta e que ele possa responder pelos crimes que ele praticou anteriormente e nesse período que ele se encontrava foragido.